O Paris Saint-Germain é o campeão francês da temporada 2019-2020. A pandemia do novo coronavírus paralisou o futebol mundial e acabou sendo responsável pelo tricampeonato consecutivo do PSG. A Liga Francesa de Futebol Profissional seguiu nesta quinta-feira as decisões do governo no combate à Covid-19 e decretou a suspensão definitiva da temporada 2019-2020 do campeonato francês. A medida considera a classificação anterior à crise como a final e faz do time de Neymar campeão nacional. Nessa classificação, o Olympique de Marseille e o Rennes conseguem uma vaga para disputar a próxima Liga dos Campeões. O grande perdedor entre os maiores clubes do país é o Lyon, que em sétimo lugar ficou fora das competições europeias do próximo ano. De acordo com a classificação final, Toulouse e Amiens são as equipes rebaixadas para a segunda divisão. O título da temporada 2019-2020 é o nono da história do clube da capital francesa.